Oi gente, estamos numa mini temporada goiana do nosso podpai que sou eu, podfilho que sou eu, o Ale, e o nosso poddog o Anselmo também tá aqui em Goiânia, mas está de férias, não quis vir trabalhar hoje. Bom, é sempre bom a gente falar pra você que tá curtindo com a gente esse novo episódio, essa é a primeira gravação que a gente faz em 2024, nós tivemos episódios inéditos em janeiro, mas foram gravações de 23, esse é o primeiro episódio que a gente faz em 24, a gente tá aqui no estúdio da CP, é CP Digital, e não estamos no estúdio do SBT, mas ainda em fevereiro estaremos de volta ao estúdio digital do SBT em São Paulo. Esse é o primeiro episódio de 24, gravado em 24. Porque a gente já começou o podpapo, né, que é o outro bloco do nosso canal, que é gravado esse ano. Exatamente, é uma novidade boa que o Ale lembrou, a gente tem agora o nosso podpapo, que são comentários que entram em dias indefinidos sobre vários assuntos, a gente falou já sobre seleção brasileira, a gente falou sobre o nosso convidado de hoje, pertinho da apresentação dele, e tem muita coisa pra acontecer em 24. Então, é muito importante você se inscrever no nosso canal, você dar o like, porque isso ajuda a gente na sobrevivência. Hoje eu vou ser muito rápido nessa abertura, porque eu quero aproveitar a presença do nosso convidado de hoje. Eu falei sobre ele no nosso podpapo, e eu tô falando sobre, na minha opinião, analisando vários aspectos, e cada um tem uma opinião, mas na minha opinião foi a maior contratação do futebol brasileiro nessa janela de transferências. Por que eu digo isso? Porque é um jogador que estava como titular numa equipe que disputa a Liga dos Campeões da Europa, um jogador que foi três vezes campeão da Europa League, e um jogador que, se fizesse assim na Europa, teria dez, quinze times interessados na contratação. Como aqui no Brasil, sei lá, ele vai falar, mas pelo menos uns quatro ou cinco procuraram, mas ele teve uma atitude que fazia tempo que não me emocionava. E tô falando de um time rival daquele time que eu torço, tô falando do Vila Nova. Eu torço pro Goiás, todo mundo sabe disso. Tô falando do volante Fernando. Fernando, muito obrigado. Fernando que começou no Vila Nova, deu o último título goiano ao Vila Nova, saiu, foi pro Porto, ganhou uma pancada de títulos no Porto, foi pro Manchester City, ganhou o título no Manchester City, depois foi pro Galatasaray, ganhou títulos no Galatasaray, no Porto ganhou uma Liga Europa, depois foi pro Sevilha, estava no Sevilha, era titular do Sevilha, ganhou título, dois e duas Ligas Europas no Sevilha, recebeu propostas de vários times maiores, vamos colocar assim, no futebol brasileiro, mas por um salário bem abaixo daquilo que já tinha sido falado pra ele, olha, se você quer vir pro Internacional, você vai ganhar X, ele vem pelo salário menos de dez vezes do que ele ia ganhar pro Vila Nova, pra casa dele, pro time que o revelou, e isso me emocionou, Fernando, me emocionou mesmo. Cara, ainda tem jogador desse jeito no futebol brasileiro, e ainda mais por ser um goiano, eu acho muito legal quando o goiano, ele levanta a bandeira da goianidade e fala, não, meu time é o Vila Nova, aí eu fui feliz no Vila Nova, eu quero voltar pro Vila Nova. É um prazer ter você aqui no PodPai e PodFilho, e parabéns, é um orgulho muito grande ter você aqui no PodPai e PodFilho, você, eu escrevi no meu Twitter, eu falei, caramba, o Fernando, ele sempre soube que jogava muita bola dentro de campo. Tinha notícias suas, principalmente pelo Juliano Moreira, que é uma cria, de que você também era uma pessoa bem bacana fora de campo, e mostrou que você realmente é um jogador diferenciado em termos de caráter. Ô, Théo, prazer, prazer, Alexandre, muito obrigado pelo convite, muito feliz de estar aqui com vocês, já era seu fã, já te via bastante na televisão. Já na Rei, jogo teu na Liga dos Campeões. E minha família sempre muito feliz, né, que você sempre falou, sempre relembrou que eu sou boiano, que eu sou de alto paraíso, então, alegria enorme de estar aqui com vocês, conversar um pouco com vocês e falar da minha história. Como é que tá esse coração agora de volta pra casa, de volta pro aconchego? Ah, feliz demais, né, Théo? Depois de 17 anos fora... Seguro que tomou a melhor atitude? Melhor de todas. Eu ponderei muito, parei, fiquei um mês, fiquei mais ou menos 15 dias na Espanha pra poder decidir, tive várias opções de continuar na Europa, de voltar pro Brasil, pra ir pra Série A, mas todos os clubes que me abordaram, eu falei, olha, eu preciso ir pra Goiânia, eu preciso ver minha mãe, meu pai, minha família, e depois eu decidirei o que realmente eu quero. E assim foi, vim pra Goiânia, vi meu pai, minha mãe, vi minha família, falei, não, é aqui mesmo que eu vou ficar, são tantos anos fora, minha família passando por um momento complicado, eu falei, não, vou ficar perto da minha família, é o momento de estar perto deles, tive que sair há 17 anos atrás, mas hoje, graças a Deus, eu tenho esse poder de poder decidir da melhor forma e foi o que eu fiz, decidiu pelo coração. Agora, antes do Ale fazer a primeira pergunta, Fernando, assim, muita gente na imprensa nacional, eu até queria agradecer aqui ao Matheus, agradecer ao vice-presidente do Vila Nova, o Bittar, que foi a primeira pessoa que eu tive contato pra chegar até o Fernando, e eu falei pro Bittar, eu falei assim, essa foi uma contratação tão grande, mas que a imprensa nacional parece que não se tocou, porque o Vila Nova é um time de Série B, nessa estrutura da Série A e B, o Vila Nova nunca jogou Série A, é um time que ainda tem dificuldades financeiras, apesar que agora tá mais equilibrado, a última diretoria, a atual diretoria fazendo um bom trabalho, mas você veio e aí muita gente, mesmo quando eu fiz o comentário, eu falei, poxa, o Fernando gigante, cara, voltou pro time do coração dele, eu falei assim, ah, mas ele voltou por problemas familiares, eu falei assim, não, também teve, mas ele voltou por vontade própria de voltar pra casa dele, né, então assim, você teve problemas na sua família, a família ainda tá se refazendo, né, da perda que vocês tiveram, mas a história é que você quis voltar pra casa mesmo, né? Ah, a minha intenção era essa, né, ficar em casa, tenho casa aqui em Goiânia, ficava aqui no máximo 20 dias, 17 anos sem estar perto da minha família, vinha 20 dias, rapidinho voltava, e aí eu pensei, eu vou lá pro Rio de Janeiro, vou pro Sul, vou lá pra Minas, pra ficar longe da minha família outra vez, falei, não, vou ficar aqui em Goiânia, eu quero ficar aqui em Goiânia, e quando eu olhei pros clubes, é o clube único que eu poderia ir, é apresentar o clube do meu coração, o Vila Nova, independente se tá Série B, Série C, eu queria ficar aqui em casa, entendeu? Então a minha decisão passou muito por aí. Você jogaria no Goiânia? Vamos supor que o Vila Nova não tivesse te procurado, o Vila Nova não procurou, e o Goiás tivesse te procurado, você jogaria no Goiás? Hoje, hoje, hoje não. Hoje não. Talvez se fosse há 10 anos atrás e eu precisasse realmente, talvez sim, mas hoje, hoje não. Mas você era torcedor do Vila Nova antes da primeira vez que você jogou no Vila Nova? Desde sempre, né, porque meu irmão veio aqui fazer teste no Vila Nova, então ele falava muito pra mim, quando eu morava em Alto Paraíso, ele falava que tinha, você via, que era tão antes que ele falava que tinha um Leonardo, o Luciano, tá descontando. Então quando eu vim fazer teste no Vila Nova, já tinha um carinho muito grande pro Vila Nova. E depois que eu julguei a forma que o torcedor trata, o amor que eles têm pelo clube, aquilo vai gerando também um amor muito grande pelo clube. Então, é um amor grande que eu criei ali dentro, né, tudo que eu vivi ali dentro, quando eu fui fazer a entrevista ali à coletiva, e você vê pessoas que você estava com elas há 17 anos atrás, olhar o que você passou, que você não tinha condições de nada, nem de comprar uma pasta de dente, pouca roupa, você vê todas aquelas pessoas, você fala, putz, eu consegui chegar, eu consegui fazer história no futebol. Porque hoje eu olhando o que eu fiz no futebol, é muito grande, eu saí de Alto Paraíso, que não representava, assim, não tem tradição nenhuma de futebol. A minha Alto Paraíso é cachoeira, nunca, nunca teve jogador nenhum. Você sair dali com 16 anos, vir para o Vila Nova, fazer teste, com 10 meses, você se tornar profissional, depois de dois anos, ir na seleção brasileira, e de repente já estar num porto de Portugal, e ganhar tudo que eu ganhei, passar pelo Manchester City, que ela está, sei lá, em Sevilla e tudo, isso é muito grande, é muito difícil fazer isso, entendeu? Então hoje, olhando para trás, eu falo, putz, eu fiz uma carreira espetacular, hoje eu posso escolher estar aqui no Vila Nova outra vez, tentar dar para o clube aquilo que o clube me deu, que é representar o clube lá dentro, deixar muito financeiramente, né, que eu fui transferido várias vezes, mas tentar dentro de campo fazer o melhor também pelo clube. Ô, Fernando, você falou assim, ah, não tinha dinheiro para comprar uma pasta de dente. Eu tive, há um tempo atrás, num time de terceira divisão de Santa Catarina, e o dono falou assim, ah, vamos lá ver a estrutura, os meninos estão treinando e tal, e eu olhei o dormitório, né, o alojamento, e quente, era um dia quente pra caramba, não tinha ar-condicionado, e era até bonitinho, mas não tinha ar-condicionado, aquelas coisas. Eu falei assim, cara, e eu falei para ele depois, depois a gente saiu para jantar, eu falei, bicho, tem que melhorar ali, cara, tem que ter o ar-condicionado e tal. Você pegou essa fase no Vila Nova? Porque você pegou uma fase no... O Vila Nova, ele vive em dificuldade há muito tempo. Agora que o Vila Nova já tem o seu estádio, já tem uma estrutura melhor e tal. Você pegou essa fase de, por exemplo, dormitório sem ar-condicionado, vocês não ganhavam dinheiro, né? Vocês ganhavam uma ajuda de custo. Nem ajuda de custo. Nem ajuda de custo. É, na verdade, eu tive sorte, Téo, que eu peguei uma fase do Vila Nova muito boa, né, que foi a gestão do Leonardo Rizzo, a gestão do seu Barros, então era um pessoal que ajudava muito o clube, entendeu? Foi uma época boa. Eu me lembro que eles fizeram um projeto com jogadores de base muito bom, a gente tinha uma alimentação muito boa, a gente tinha um projeto de fazer academia, dentista, entendeu? Então eu peguei essa fase muito boa, os pagamentos eram tudo em dia, eu nunca tive atraso de salário, quando eu me profissionalizei, e aí, quando eu saio do Vila Nova, aí começam os problemas, entendeu? Aí o pessoal reclamava, ó, você deu sorte, porque o Vila, na época que você estava aqui, estava muito bem, então eu tive essa felicidade. Quando eu falo na coletiva que eu agradeço muito o Vila, porque eu sei o que eles fizeram pelos atletas de base para poder ter a maior projeção possível. Então, na minha época, eu não posso reclamar de nada, o Vila Nova foi espetacular. Diga lá. Agora, voltando nisso, que você teve proposta de vários times, né, quando você voltou para o Brasil, de fora e do Brasil, assim, olhando de fora, assim, pelas propostas que você teve por receber um salário muito maior em outros times e no Vila você recebeu um salário menor, fica claro que, assim, você está escolhendo jogar no Vila porque você quer, porque, assim, pela sua paixão, porque até se você não quisesse jogar, você não ia ter que ficar viajando com o Vila e tudo mais, era uma opção, né? Só que você pretende... Você está com 36 anos, né? Você pretende... Já é aquela coisa do atleta que está terminando a carreira e quer voltar para o time que projetou ele e parar? Ou você ainda pensa, ah, não, se daqui a um tempo... Dois anos. Dois anos, um outro time maior que o Vila está numa Série A ou está numa... De fora do país, me chamar, você vai? Ou parou no Vila? Não, Alexandre, eu pensei assim, eu quero terminar minha carreira no Vila Nova mesmo. Porque eu, quando eu falei com o presidente, eu falei, olha, eu quero terminar aqui a carreira. Aí eu falei, vamos fazer três meses. Três meses de contrato e ver o que acontece. Ele falou, não, Fernando, vamos fazer um ano, cara. Você aqui é Vila Novença, a gente vai te abraçar. Eu falei, pronto, vamos fazer um ano, então. Aí no final, ele falou, vamos fazer dois anos. Eu falei, pô, dois anos, vamos fazer dois anos. Então, eu fiz dois anos pensando assim, eu quero ficar aqui. Porque o pessoal sabe que se eu fizer um ganhando, pode vir outro clube e me procurar outra vez. Entendeu? Mas eu não quero sair. Se eu quiser sair, eu teria ido agora. Para vocês, exclusivo para vocês. Quando eu assino o contrato com o Vila Nova, me ligo o pessoal do Olimpiakos, querendo me contratar. Entendeu? Eu falei, não, eu já assinei. Ele falou, não, mas por que você assinou o empresário, que é o Jorge Mendes, que trabalhava comigo. Por que você assinou? Eu falei, não, eu quero ficar em casa agora. Já passei tudo o que eu tinha que passar, já ganhei o que eu tinha para ganhar. Agora eu quero jogar pelo clube que me projetou. Quero tentar ajudar. Eu sei que é muito difícil. O Vila tem muitos problemas. A Série B tem muitos clubes com orçamentos muito maiores, vocês sabem. Mas eu vou tentar. Vou tentar ajudar o clube. Vamos ver se a gente consegue fazer uma temporada. Eu não digo subir de visão, mas dar alegria ao torcedor. O torcedor ver um clube competitivo dentro de campo. Mas eu tenho falado para os torcedores do Vila Nova que eu acho que Deus vai te dar esse presente. Você vai subir o Vila Nova. O Vila Nova vai subir na tua mão. Deus vai te dar esse presente por tudo isso que você está fazendo. Eu acho que você vai ter uma recompensa muito grande no final do ano, porque o Vila quase subiu, por muito pouco não sobe. Mas eu acho que você vai levar o Vila Nova. E tem muita gente que eu vi desde a sua apresentação falando assim, ah, é o maior jogador na história do Vila. E eu acompanho o futebol goiano desde que eu tenho 10 anos de idade. Então desde 73. Então eu vi passar a Guilherme, vi passar essa turma toda. Então, não sei se... E também não gosto dessas comparações. Mas você estando no Vila, levando o Vila para a Série A, você vai ser o maior de todos os tempos e vai ser para sempre. Apesar do Teu, eu sou muito fã do Vando. Vando. Sou fã demais do Vando. O Vando jogava muita bola também. Tinha um zagueiro que batia para caramba. O Jorge tinha um zagueiro no Vila, jogou depois no Goiás. Também que jogava muita bola. Tinha o Fernandinho, o Fernandinho Ponta, que jogava muita bola também. Eu era muito fã também do Heleno, sabe? Heleno. Heleno teve uma época muito boa no Vila Nova. O Vila Nova teve vários jogadores. Essa última passagem do Donato também foi uma passagem muito boa. É, mas eu já coloco o Donato de uma outra prateleira. Não coloco ele nessa turma, não. Não, não. Não, não, não. Eu achei que a história dele dentro do clube foi muito boa para o Vila hoje ter passado por um momento de disputar uma Série A. Ter o acesso de ir a uma Série A. Então ele foi um jogador que teve um processo muito bom. E diferentemente de outros jogadores do meu time do Goiás, como o Danilo e como o Julio, você voltou para o Vila Nova. Você não virou... Não foi melancia, não. É verde por fora e vermelho por dentro. Quem foi? Ah, o Túlio, o Danilo. Ah, o Danilo também jogou no Vila. É, verdade. E o Túlio confessou que era um melancia, né? Então o Danilo foi muito mal. Muito mal. Voltando agora para o Vila Nova, contato que você já teve com o pessoal lá dentro do Vila, você sente que você está numa... O pessoal te olha de um jeito assim, meio um céu intocável assim, e te causa um incômodo. Como é que é isso? Você sente que o pessoal te... Sabe? É igual um time... Quando você pega uma... O Messi. É, o Messi com ele para jogar lá em Miami, sabe? É mais ou menos isso. Eu sou muito tímido, né? Minha maneira de ser. Mas eu tento sempre estar perto dos meninos mais jovens, entendeu? Os mais velhos às vezes ficam assim. Será que ele é humilde mesmo? Será que eu chego? Será que eu posso falar com ele? É, mas eu tento falar com todo mundo, mostrar para todo mundo que eu sou igual a eles, entendeu? Então quem tem mais contato comigo é os meninos da base. Porque eu conto a minha história, como é que foi. Então eles estão sempre perguntando e tem mais acesso a mim. O pessoal ainda mais velho ainda está um pouquinho assim, né? Sem saber, pô, verdade é a Europa. Opa, será que ele realmente vai dar moral para a gente? Mas eu converso muito com o Apodi. O Apodi também é muito gente boa. O Ralf, né? Então ali também tem um pessoal muito bom. O vestiário do Vila Nova hoje, o ambiente do Vila Nova hoje é espetacular. É um ambiente maravilhoso para você trabalhar. Se o Vila vai subir, é outra coisa. Mas o ambiente do Vila Nova hoje é um dos melhores que eu já peguei. Você falou do Ralf. O Ralf está com 39 anos. O Ralf foi importante na campanha do Vila. O ano passado você vai fazer o meio de campo junto com ele. Você vai ter que correr por ele, né? Você está sabendo disso, né? O Ralf corre muito bem. O Ralf ainda corre, mas não está mais, né? Mas assim, a gente bate o ovo em 39, 36. Mas você hoje, você bebe esse tipo de coisa? Não, nunca bebi, nunca bebi. Nada, nada? Nasci em família evangélica, né? Minha mãe é pastora, meus irmãos é pastor também. Então sempre nessa linha, nunca, nunca. Você já teve contusão séria? Sério, é só o tornozelo. Mas foi dois meses, né? Só. Fiz uma cirurgia, mais nada. Você não tem nada de joelho, nada. Nada, nada, nada. Então quer dizer, é como se... Claro, a idade vai chegar para todo mundo, mas é como se eu tivesse 28, 27 anos. Até observar, quando eu falo para o Cervilho, olha, eu acho que deu para mim aqui já. Aqui meu tempo, minha etapa aqui se acabou. O pessoal ficou doido. O pessoal, Fernando, como? Você jogou o último jogo, você jogou 90 minutos, você machucou. Pô, mas você vai, ainda tem mais dois, três anos para jogar aqui. Eu falei, gente, chega um momento que você fala, não, já dá, já deu. Minha história já está feita aí. Não vou construir mais nada. O clube precisa ser reformulado, precisa vir novos jogadores. Então quando o pessoal, eu falo isso, o pessoal é uma surpresa muito grande. Eles esperavam eu renovar o contrato, entendeu? Então é sinal que eu estou fisicamente bem. Você tinha mais seis meses? Tinha mais seis meses, entendeu? Então é sinal que eu estou bem fisicamente, entendeu? Joguei 90 minutos, sem problema nenhum. Numa competição que é totalmente físico, você tem que correr 90 minutos. E eu creio que aqui no Vila Nova também não vou ter problema. Claro que é diferente, o gramado é diferente, a bola é diferente, o clima é diferente. Isso tudo eu vou ter que me adaptar. Isso aí eu já sei. Mas acho que com o tempo, passado um mês, dois meses, eu vou estar adaptado totalmente. Eu vi numa entrevista sua que você comentava que quando você chegou em Portugal, você teve que se adaptar ao futebol português, principalmente à velocidade. E isso é uma coisa que quando a gente está assistindo pela televisão, a gente não tem noção. Mas o primeiro jogo que eu fui fazer de Europa e que os jogadores estavam naquela final de Liga dos Campeões e eles foram para o treino, que na final de Liga dos Campeões, no dia anterior você tem que ir lá para o reconhecimento do gramado e tal. E eu fui e estou olhando. E eu fiquei impressionado com a força dos passes. Eram umas pancadas, e assim, e o cara tinha que dominar. E dominar e já sair jogando. Aí eu falei, caramba, esses caras são bons de bola mesmo, né? Não, é engraçado. Se você não der o passe forte, o seu companheiro vai reclamar contigo, entendeu? Porque o passe tem que ser forte para mim controlar a bola já orientada e dar seguimento. Se você me dá o passe fraco, eu vou falar, pô, até eu me dar o passe forte, como é que eu vou dar seguimento na jogada? Então aquilo já é cultural, você tem que passar logo forte, entendeu? Quando eu peguei o Guardiola, os outros treinadores iam falar, ó, passe tenso, rápido, velocidade, para controlar e dar seguimento no jogo. Isso já ganha tempo, entendeu? Lá já é normal. E isso é o mais difícil para adaptar? O que eu senti muito lá é que o jogo é muito junto, né? É muito compacto. Eles molham a grama antes do treino, então a bola vai muito rápido. E aqui não, a grama é alta, você jogava na Serra Dourada, a grama é alta, jogo lento, pausado, tranquilo. Mas tem tempo que você não joga aqui, você vai pegar uns gramados rápidos. Você vai pegar, por exemplo, o gramado do Corinthians, é um gramado muito rápido. O Palmeiras é rápido porque ele é sintético, mas tem o gramado do Internacional também, é um gramado rápido hoje. O próprio gramado do Goiás, ele é fofo, mas ele é rápido. Aí é bom, é bom quando você pega gramados. Você vai pegar, você vai pegar gramados mais rápidos. O do Santos é rápido. Na minha época aqui em São Paulo, aqui no Brasil, eu também joguei só Série B, né? Não peguei nenhum gramado assim que fosse rápido, nenhum, nenhum. E aí quando eu cheguei no Porto, que fui treinar o primeiro treino e a bola passava assim, e os caras saíram sempre marcando. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou entrar nessa dinâmica aqui? Mas aí você vai com o tempo, eu também tive sorte de pegar um treinador bom, tranquilo. Quem que era o seu primeiro treinador lá? O meu primeiro treinador lá foi o Gisualdo Ferreira. Ah, o Gisualdo que esteve aqui. É, que esteve aqui. Então ele era muito paciente com os jovens jogadores, entendeu? Então ele me ensinou, falou, ó Fernando, aqui tem que ser agressivo, você tem que receber a bola orientada para onde você vai jogar. Eu não sabia nada disso, Teo. Aqui era você pegar a bola e ir para o coletivo e sair driblando. Se tivesse que driblar a técnica lá, não. Receber orientado, jogar rápido para o seu companheiro, facilitar o controle de bola do seu companheiro. Então isso tudo aí foi muito bom eu ter pego ele, porque ele me ensinou bastante. Se chegou no City com o Guardiola, você já era um jogador pronto, né? E o Guardiola já era o Super Guardiola. O Guardiola tem paciência de ensinar para o jogador, os mais jovens, por exemplo, falar assim, cara, se você tentar esse drible agora aqui, você está errado. O Guardiola tem paciência? Ele tem com o jogador que quer estar com ele, né? Aquele jogador que ele percebe que não quer estar ali, aí ele não tem paciência. Mas aquele jogador que tem paciência de entrar na dinâmica dele, de fazer aquilo que ele quer, ele tem muita paciência. Aí ele vai te orientando, vai te passando o que ele quer. O bom do jogo dele é que você sabe o que você tem que fazer dentro de campo, entendeu? Então ele ensina ali, ó, a sua função, Theo, é você receber a bola, orientar para o lado contrário. Recebeu de um lado, dá no outro lado, entendeu? Então aquilo você já sabe. Agora quando ele percebe, por exemplo, você foi para o banco, um jogo, aí você está de cara amarrada, cara feia, aí você já te encosta e já não joga mais. E ele conversa muito com vocês, fora da preleção, ele conversa com vocês? Conversa bastante, é um treinador que tem bastante informação, às vezes até é um pouquinho demasiado, né? É muita informação, é muita coisa, é muito tático, joga aqui e aí às vezes sobrecarrega, mas é um treinador que conversa bastante. E ele conversa com você sobre tua vida, assim? Não, é um treinador, treinador e acabou. Não, pouco, não conversa muito sobre a vida, não é mais? Os portugueses conversam mais, os portugueses totalmente, muito mais, o português está preocupado com a pessoa, com o ser humano, é por isso que os treinadores portugueses estão se dando muito bem fora do país, né? Quem que você pegou de português? Ah, peguei o Vitor Pereira, que treinou aqui, o Luiz Castro, que treinou o Botafogo. Luiz Castro, excelente treinador. Ah, e quem mais passou por aqui? O Jesualdo. O Jesualdo, aí depois foi o André Vilas Boas, o Paulo Fonseca, então, bons treinadores. É, você pegou só todos os treinadores. No Sevilla, quem é que estava com você agora? Agora era o... eu peguei por último o Kiki Flores. Kiki Flores, o ex-jogador. É, mas aí eu peguei o Lopetek, foi muito bom, nós tivemos três anos espetaculados, né? Aí depois eu peguei o Sampaoli. Ah, você pegou o Sampaoli? Peguei o Sampaoli. Foi bem com o Sampaoli? Não fizemos, não fomos bem. Não. Ele ficou lá, acho que seis meses. E você foi bem? Você teve uma relação boa com ele? Eu tive lesionado o tempo com ele, mas tive uma relação boa com ele, tranquila. Não tive problema nenhum. O grupo não encaixou. Aí vem o Mendy Liba e o grupo encaixa e a gente ganha a Liga Europa. Sim. Teve essa... Você ganhou uma liga com o Mendy Liga e com o Lopetek. Com o Lopetek. E quando você estava no Porto? Eu ganhei com o André Vilas Boas. André Vilas Boas. Com o André Vilas Boas. Tá. Agora, fazendo até uma interação com o que o pessoal comenta nos cortes, tem um corte que a gente fez com o Sandro Goiano. Você falou pra ele que achava que a maior rivalidade do mundo era o Grêmio e o Inter. É. Aí eu vi uma pessoa comentando lá nesse corte e falou, não, acho que mais de uma pessoa falando, acho que é o Galatasaray e Penebá. Sei que estava lá. Como é que é disputar esse clássico? Não tem ambiente igual, não. Nunca vi isso na minha vida. A forma que eles tratam o jogador, como eles tratam o futebol, é impressionante, cara. Aqui o brasileiro é apaixonado por futebol, mas eles, aquilo é sobrenatural. Eles, uma vez, eu tenho até uma história que eu fui, eu jogava sempre, mas teve um jogo da taça que aí o treinador me poupou. E o que que acontece? Eu andava com o tradutor e o tradutor estava há pouco tempo no clube. Aí vai eu, minha esposa e o tradutor pro estádio. E aí o tradutor entra num lugar errado. A gente fica atrás da torcida do Galatasaray. E aí o pessoal me vê, Alexandre. Quando o pessoal me vê, Fernando. Rapaz, vem aqui, convence 10 mil pessoas que estão acima de você. Aí a minha sorte, quando eles viram os 10 assim, eu já assustava, não vamos sair daqui mais não. Aí vem, a polícia vê, vem e me coloca, tipo, um cordão. E eu consigo sair. Mas você vê a paixão deles. Eles deixaram o jogo só pra ver o jogador, pra estar perto de mim, entendeu? Você já voltou na Turquia depois? Não, depois não. Desde que você saiu de lá, você nunca voltou? Desde que eu saí de lá, não. E tem essa coisa de, é, a cor, assim, no extremo, igual tem lá no Inter e no Grêmio. Tipo assim, você não pode entrar com um carro da cor do outro time lá no Centro. Aí eles falam, eles falam, se você vai com uma roupa assim, um pouco mais amarela e azul, né, já falar, oi, tu, o Fernebate, não pode, não pode, entendeu? Mas não é tanto. Igual aqui, aqui, já aqui no Vila, em Goiás, se você vai lá de verde no Vila, o pessoal já vai achar ruim, entendeu? Sim. Lá eles comentam, mas não é igual aqui, aqui, ei, verde não pode, aqui e tal. Lá eles vêm perto de você e falam, ó, a cor do Fernebate aqui. O pessoal é mais de boa, né? É, mais tranquilo nessa questão, entendeu? Entendi. Agora, o que que é o clima num clássico desse, Fernando? Muda na cabeça sua? É impressionante o teu aqui lá. Se você for lá num clássico, o Fernebate e Galatasaray, é impressionante. O pessoal, quando o adversário pega na bola, eles apitam assim de uma forma que o seu ouvido vai estourar, entendeu? E quando você pega na bola, eu incentivo assim rápido, entendeu? Então, geralmente lá você tá 200 por hora. E eu lá, eu joguei no Galatasaray dois anos, eu não perdi nenhum jogo em casa. Você não perdeu nenhum jogo em casa. Porque nós tínhamos muito bem, então a torcida empurrava. Você ganhou os dois títulos. Você ganhou os dois títulos. Ganhou os dois títulos. Então, quer dizer, você ganhou bastante do Fernebate. Ah, ganhei, ganhei bastante. Fez gol? Não, contra o Fernebate não, fiz contra o Besiktas. Contra o Besiktas eu fiz... E os estádios são sempre cheios? Sempre cheios, muito cheios. Lá eles têm uma organização muito boa, que quando você chega pra entrar no estádio, você tem um cartão, e aí quando você coloca aquele cartão, aparece sua foto, né? Na câmera. Aí, eles sabem onde você tá. Se acontecer alguma coisa, você é punido, entendeu? Porque antigamente havia muitos problemas lá no futebol turco, e agora tá solucionado esses problemas. Desses times todos que você jogou, qual que você sentiu a torcida mais fanática? Ah, até o todo são muito fanáticos, né? O Porto, o pessoal é muito fanático. Eu sou fã do Porto. É, o pessoal lá... Eu estive no Museu do Porto, você já tinha passado por lá, eu estive lá. Que coisa linda aquele museu, né? Que lindo o museu, lindo. Estádio lindo, né? Lindo. Eu digo, eu falava pros dirigentes do Goiás, antes deles fazerem a reforma, eu falava, ó, se vocês querem fazer arena, vai conhecer a do Porto. Porque tem umas coisas lá no Porto, que é só no Porto. Por exemplo, tem o vestiário de vocês, e lá no Porto, só quem entra no vestiário do Porto são os jogadores da comissão técnica. Ninguém mais. Então, na hora que você vai fazer a visita guiada, você vai no vestiário do adversário. Você não entra no vestiário do Porto. E eles têm, em cima do vestiário, uma parte de cadeira, que é pras famílias dos jogadores. Então, muito jogador, quando acaba o jogo, pega o carro, já tá ali embaixo, pega o carro e vai embora pra casa. E mais, tem uma parte de recriação pros filhos dos jogadores, sabe? Isso é uma coisa que eu falo, cara, isso é pensado. E o camarote do presidente, que eu falei aqui pro pessoal do Goiás, eu falei, o camarote do presidente, é o camarote do presidente. Você foi convidado pra ir no camarote do presidente. Então, assim, as cadeiras são luxuosas, as bebidas são as melhores. Mas, né, isso é mordomia. Não, não é por mordomia, é porque aí ele leva o patrocinador, ele leva o empresário que ele tá querendo trazer o jogador. Então, o camarote do presidente no Porto é uma forma de marketing, sabe? E é uma grande sacada. E ali a organização deles, Theo, é impressionante. O estádio é muito bonito. Você chega ali, você vai descendo ali uma estrada, uma avenida, você vê logo o estádio. É lindíssimo. A organização deles, a forma que eles tratam os jogadores, a família do jogador, tudo que você precisa, eles tratam de uma forma espetacular. É o clube mais organizado que eu peguei na Europa. É mesmo? É o clube mais organizado. Mais do que o City. Mais do que o City. Muito, muito organizado. Te dá assistência em tudo, pra família, o que você precisa, eles tão lá pra... De madrugada, você precisou de alguma coisa, liga pro pessoal do Porto e resolvem rápido, rapidinho. Eu vejo, eu gosto de ver a apresentação de jogador nos times e eu vi a apresentação do Haaland. Então vai lá, um carro do time, busca o cara no aeroporto, leva pro hotel e beleza, chegou, ok, aí volta o carro, busca, e ele passa primeiro por uma pessoa que fala, tá tudo bem com você, sabe onde é que você vai morar, você tá precisando de quê, é uma pessoa pra isso, aí beleza, ok, ok. Aí fala assim, agora vamos conhecer o estádio. Aí mostra lá o estádio, passa geralmente pelo museu ou pela... O cara vê, olha onde eu tô vindo, olha onde eu tô vindo, fala, ó, isso aqui, a gente foi campeão, não sei o quê, não sei o quê. Aí vai apresentar o treinador, depois você vai conhecer os jogadores e depois você vai pra uma sessão de imprensa, né, falar seu nome, não sei o quê, não sei o quê. E depois você vai ser apresentado, você quer dizer, você já vai sabendo aonde é que você foi parar, né. E o clube faz questão de fazer isso pro jogador saber, ó, você tá chegando em um grande clube, você tem que respeitar, eu quando eu chego no Porto, eles falam, ó, Fernando, você vai chegar aqui, você vai ser emprestado, já tem um jogador que é titular, o dia que você voltar, ele vai continuar sendo titular, você tem que ganhar a sua posição, a sua vaga aqui dentro. Já te falaram isso. Logo, entendeu? Quando eu volto, aí o jogador já tava lá, que era o Paulo Assunção, aí o Paulo Assunção sai pro Atlético de Madrid, aí passado um tempo eu entro titular, entendeu? Então quando os outros chegavam, na minha posição, ele já passava pro outro, ó, o titular é o Fernando, você vai vir, você tem que conquistar a sua posição aqui dentro, o titular é ele. Então o que que faz isso pra você? Eu tenho que trabalhar muito pra poder entrar ali. E quando você entra, você olha assim e fala, ninguém vai tomar minha posição, porque eu demorei, eu tive que esperar pra entrar aqui. Então isso te passa uma mensagem muito forte de caráter, de passar por cima de coisinha, de dozinha, entendeu? Então essa forma assim também é espetacular que o Porto faz. Você jogou contra Messi, contra Cristiano, contra Neymar? Contra todos. Contra essa turma toda, né? Toda, toda. E aí? Ah, todos impressionante. É difícil? Todos. Muito difícil. E você, muitas vezes, o treinador deve ter chegado e falado assim, o Messi é por tua conta, o Cristiano nem tanto, mas o Neymar também, vou te pedir pra você ficar em cima. O Messi já ganhou bastante dos times que eu joguei, mas também a gente já deu bastante trabalho pra ele. Quando a gente tava no Sevilla ali, eu acho que ele sofreu um bocado, a gente tinha uma defesa muito boa, tava com uma estrutura muito boa, o goleiro era o Bono, na defesa era o Diego Carlos e o Condé, e na frente da área era, tava eu, né? Então a gente ganhou bastante jogos dele, foi um jogador que deu muito trabalho, mas a gente também deu bastante trabalho pra ele. O Cristiano Ronaldo já é um jogador diferente, é um jogador mais de área, né? De cabeceio. O Messi é mais de drible, de uma jogada, de fazer um passo infiltrado. Agora, um jogador desses todos que eu falei, o que mais me impressionou foi o Neymar. O Neymar, o Neymar me impressionou mais, porque eu vi sempre o Neymar aqui no Brasil, o magrinho, falo, moço, esse cara aqui na Europa, não vai me enganar não, o cara é magrinho, eu vou chegar ali nele e ele vai, vai sentir logo. Mas a forma do Neymar parar com a bola e a mudança de direção dele é impressionante. E por que você fala, eu vou chegar nele, mas de costa você não chega nele, porque ele muda a direção muito rápido. Então, foi o jogador que mais me impressionou nessa mudança de direção de estar parado e sair rápido. Quer dizer, pra você marcar o Neymar, você tem que pegar ele mais de frente. Cara, nem de frente, nem de costa, nem de nada. Porque a mudança de direção dele é muito rápida, é muito rápida. Entendeu? Ele tá parado com a bola, e são poucos jogadores que tem, tá parado com a bola e sair rápido com a bola. E você não sabe pra onde ele vai sair. Não sabe pra onde ele vai sair, sai pros dois lados, então ele já sai e já arranca. Então, foi um jogador que me impressionou bastante. Você pegou o Vinícius agora um pouco, né? É, o Vinícius já é mais de condução, né? O Vinícius não é um cara que vai parar e vai arrancar assim, que vai sair pra qualquer lado. Isso aí é só o Neymar. E o que você acha do futebol do Vinícius? Não, o Vinícius cresceu muito. Melhorou 200%. E dentro de campo, entre nós aqui, é muito chato. Ele é competitivo, né? Ele é competitivo. Ele aprendeu a ganhar, perturba. É um jogador que não gosta de perder. Fica conversando. É, que vai pra cima. Quer dizer, eu não tô dizendo do lado racista que isso aí a gente nem discute. Isso aí é nojento. Mas ele é um jogador chatinho, né? É, é um jogador provocador, né? Ele provoca o adversário. Mas isso não leva pra pessoa levar pra outro sentido, né? O Messi provoca? O Messi também provoca. Provoca, né? Provoca também. Mesmo com aquela carinha bovinha. Provoca, provoca, entendeu? Jogadores que não gostam de perder, estão acostumados a competir sempre em alto nível, querem sempre ganhar. Você pode perceber que esses jogadores que eles ganham muito, pode ter certeza que são todos provocadores, que querem sempre ganhar, não querem perder de qualquer maneira. E às vezes você chega mais, eles reclamam, entendeu? Eu lembro que a gente jogou um jogo contra o Barça, a gente tava ganhando 2x0. E aí o Messi vem com a bola assim, o Diego Carlos, que é muito forte, deu uma chegada nele assim, a gente tá. Aí ele levantou assim, foi pra cima assim, eu sou o Messi e tal. Aí o Diego Carlos, ok, mas não, aqui é cada um defendente do seu pão, entendeu? Respeitou ele, mas falou, não, é cada um defendente do seu pão. Porque o cara realmente é bem, você vai admirar o cara, mas ali dentro, meu amigo, é você por si e a gente aqui pelo nosso, entendeu? Cada um defendendo o seu. Você tava jogando como companheiro o Sérgio Ramos. E esse? Esse também é pancada, né? Esse também é tipo xerife, também é um grande líder. Eu gosto muito do Sérgio Ramos, sempre gostei. São dois zagueiros que muita gente critica, e eu sempre gostei muito, o Sérgio Ramos e o Pepe. O Pepe, o Pepe, o povo fala, ah, ele bate muito, bate muito. Você pega as estatísticas do Pepe do ano, ele tem pouco cartões amarelos, ele joga duro. Às vezes bate, mas joga duro. Pra mim foi um dos melhores zagueiros que eu vi, o Pepe. Você não chegou a jogar? Não. Não joguei com ele, já tinha saído. Quando eu chego no Porto, na pré-temporada, ele é vendido pro Real Madrid, que foi em 2007. Mas do que eu vi ele jogando, pra mim foi o melhor. Ele e o Sérgio Ramos. É mesmo, né? É, e o Sérgio Ramos também é muito bom. Mas pra mim o Pepe ainda tá acima. Não, pra mim foram os dois melhores. Apesar que eu peguei uma dupla muito boa, né? Que foi o Kondê e o Diego Carlos, e aquilo pra mim me encantou também. O Kondê jogava muito. Os dois jogavam muito. Mas esses aí, o Pepe e o Sérgio Ramos, até hoje o Sérgio Ramos é muito bom. O Pepe também ainda tá jogando o Porto Continental. É, o Pepe ainda tá jogando, ainda tá fazendo gol. Não faz gol e joga sempre. É, é. É um jogador saço. É, você falou sua família é evangélica, né? Você, como é que era, você sempre tava na igreja, quando você tava aqui no Brasil ainda? Sempre, sempre frequentei a igreja. E quando você foi pra Europa, como é que você fez pra continuar com... Frequentando a igreja? É. Em Portugal tem bastante igreja, né? Então, eu frequentava uma igreja lá, em Portugal. Aí, depois que eu fui pra Inglaterra, foi mais complicado. A gente tentava fazer culto em casa. Na Turquia também. A gente não tem nada... Tem igrejas, tem igrejas. Mas não é bem o evangélico, assim. Tem, você vai, mas aí, por exemplo, você vai pra Turquia lá, e o pessoal às vezes pode confundir as coisas, né? Por você ser jogador e tal. Então, é melhor, às vezes, você ficar em casa, fazer um culto em casa, pra não criar problemas. Você acha que confunde a coisa... Como assim? Tipo assim, por ser jogador, o pessoal vai querer estar mais perto, vai querer dar mais atenção a você, entendeu? Vai querer saber de mais coisas que, às vezes, você não quer falar, né? Mas, nesses países, todos têm igreja que era compatível, assim, com... Portugal tem. Espanha também tem. Entendeu? Todas as igrejas, assim, evangélicas. Muito parecidas. Com o brasileiro. O evangelho hoje tá muito espalhado no mundo todo. Sim. São poucos países que tem o evangelho. Sim, sim. Todo mundo já tá escutando a palavra de Deus, não tem pra onde correr, não. Mas não tinha... Na Inglaterra, por exemplo, era difícil. Era difícil pela língua, né? Eu cheguei lá, eu não sabia falar direito. Mas não tinha uma vertente diferente, assim, que você olhava assim, pô, mas não era isso que eu tava vendo. Não, é parecido, né? É parecido. É parecido porque tem igrejas que são pentecostais e tem outra igreja que é mais tradicional, né? E lá tinha o pentecostal, o pessoal cantava, se alegrava. E eu, qualquer uma dessas aí, eu vou adorar a Deus. Então, pra mim, não tem... Tem gente que não gosta, né? Tem gente que gosta de ir numa tradicional, na congregação. Tem gente que gosta de ir mais na batista. Eu, qualquer igreja que eu entrar, a minha missão é servir a Deus, é adorar a Deus. Então, pra mim, eu entro ali tendo um lugar pra sentar e adorar a Deus. Pra mim, tá tranquilo. Ô, Fernando, muita gente já te perguntou isso. Seleção Brasileira, você... O Porto te viu, foi na base, né? Da Seleção Brasileira. Mas você não chegou na principal. Aí, fala assim, ah, mas ele jogou no Porto. Muito tempo no Porto e tal. Mas caramba, os caras viam a gente na Ucrânia? Os bichos achavam os caras na Ucrânia? É o... O Júlio César... Mas o Júlio César apareceu antes, né? Depois que ele foi pra Portugal. Você não acha que faltou também um pouquinho de boa vontade dessa turma aí que dirigiu a seleção nesse tempo? Pô, porque assim, você sempre foi um cara que quem acompanha o futebol internacional sabia que... Tem um volante lá, um brasileiro chamado Fernando. Aí, os caras iam atrás. Pô, esse Fernando saiu do Vila Nova. Mas tem um Fernando lá que tá jogando muita bola. Esses caras não... Você não acha que faltou um pouquinho de vontade? Fala assim, pô, vou lá ver. Esse cara é bom de bola. Ah, eu acho que o que aconteceu foi eu ter saído muito novo do Brasil, né? Saí do Vila Nova. Talvez eu tivesse passado por um clube de Série A do Brasil, criado esse vínculo com o brasileiro. Talvez eu poderia ter ido na seleção brasileira. Depois eu passei muito tempo em Portugal, sete anos, e o futebol português aqui no Brasil não é tão visto como um campeonato espanhol. Entendeu? Então acho que esse tempo... Na Liga dos Campeões no Porto, você chegou até onde? Chegamos até os quartos de final. Foi onde a gente chegou contra o Manchester United. E aí caíram ali. Aí saímos pro Manchester United, o máximo que a gente chegou. Mesmo assim, né, jogando... Eu tive muitos jogadores brasileiros que foram jogar no Porto comigo, que... Que foram pra seleção. E foram pra seleção brasileira. E foram pra seleção brasileira. Sim, sim. Entendeu? Também... A gente, né... Mas são coisas que acontecem. Também meu empresário era de fora, né? Isso também... Você sempre foi empresariado pelo... Você falou agora... O Jorge Mendes. O Jorge Mendes? Não, eu peguei ele depois, né? Mais na frente. Eu peguei antes, eu tava com um outro empresário português também, que veio me buscar aqui no Vila Nova. Certo, certo. Tá. Aí depois você pegou o Jorge Mendes. Aí depois eu peguei o Jorge Mendes. E agora... Você tava com ele até agora? Tava até agora com ele. Agora não tem mais? Agora não. Agora eu tô aqui no Vila, tô tranquilo. Agora eu mesmo cuido da minha carreira. E eu vi na entrevista coletiva o presidente falando que você não tem nenhum gatilho no seu contrato com relação a se fizer gol, tantos jogos. Não tem. Você vê pelo salário, pã e pã e acabou. Ah, não... Assim... Não tem hotel porque, por exemplo, o Vila Nova, pra mim, é obrigação o Vila ganhar o Goiânia, não todos os anos. Mas ganhar pro menos... De cinco anos tem que ganhar pro menos dois. Ganhar um. O Vila não pode passar dezenove anos sem ganhar um título goiano. O Vila tá entre os três maiores do estado. Entendeu? Então eu falei, não, eu não quero. O Vila tem a obrigação de ganhar. Aí vamos pro Camargo Brasileiro. Ok. Camargo Brasileiro. Se o Vila subir pra primeira divisão, vocês me dão alguma coisa. Se não, fez mais do que a obrigação de se manter. Esse negócio de vender camisa, de patrocínio, nada disso? Não, não. O que eu posso retribuir pro Vila Nova, eu vou retribuir. Você tem ideia da sua força nessa volta pro Vila, Fernando? Você tem ideia disso? Não tinha, até. Mas assim, eu vendo as pessoas na rua, a alegria das pessoas. Aí eu falei, putz, velho, acho que tem uma história bonita aí no futebol. Porque eu não tinha. Mas a forma que foi tratado, como foi abordado, a coletiva, tem tanta gente que tinha ali na coletiva. Quando as pessoas me veem na rua, a forma que as pessoas me tratam, eu falei, não, realmente eu fiz a escolha certa. Eu tenho um amigo meu, Fred, que é torcedor do Flamengo e do Vila Nova. E ele é muito flamenguista. Tem camisa do Flamengo pra caramba. E ele esteve lá em casa semana passada, a gente conversando. Aí ele virou e falou assim, eu vou comprar uma camisa do Fernando. Aí eu falei, caramba, você vai comprar uma camisa do Vila Nova? Eu falei assim, não, eu vou comprar a camisa do Fernando. Quer dizer, é uma coisa que eu nunca vi na boa. Eu tento puxar aqui. Eu não me lembro de nenhum jogador do Vila Nova de jeito nenhum. Mas do Goiás eu tô querendo puxar aqui um jogador do Goiás que tenha tido... Pelo jogador e não pelo filho. É, por exemplo, o último do Goiás... O Fernandão, né? O Fernandão, mas se o Fernandão foi pro Inter e depois o Fernandão voltou pro Goiás e foi embora. Então eu vejo... E assim, o Fernandão é uma coisa... Pô, o Fernandão é um monstro. E o filho dele tá jogando muita bola lá no Inter. Joga muito, joga muito. Tá jogando muita bola. Mas eu, como torcedor do Goiás, o que eu sinto nos jogadores do Goiás é que quando eles vão embora, eles não falam mais do Goiás. E o Fernandão, quando foi embora, ele era o do Internacional. É o Fernandão do Internacional. Ah, Internacional, Internacional. O único que eu encontrei no Rio, eu não conhecia, eu tava numa lanchonete no Rio, aí eu encontrei o Bruno Henrique. Aí eu tava o Bruno Henrique, e aí eu falei, cara, obrigado pelo que você fez pelo meu time. Aí ele falou, qual é teu time? Aí eu falei assim, é o Goiás. Aí ele falou assim, gosto muito do Goiás. Ainda quero voltar ao Goiás. Eu falei, pô, o Goiás tá na Madraga, tá na segunda divisão, tava mal, tá na segunda divisão, não sei o que. Eu falei assim, não, não, mas eu quero voltar. Então eu não vejo isso nos jogadores que saem do Goiás. E você, você e outros do Vila Nova. Por exemplo, o Paulo Nunes. O Paulo Nunes nunca jogou no Vila Nova, o Paulo Nunes é meu amigo. O Paulo Nunes é vila novense. E doente, fica falando, vai pra internet, não sei o que e tal. Eu não vejo essa coisa nos jogadores do Goiás. E você fazendo isso, eu vejo que a torcida do Vila Nova, você trouxe um negócio pra torcida, um orgulho pra torcida do Vila Nova, que há muito tempo eu não via. E eles estavam embaixo, por causa do ano passado. Do não acesso. É, não, tem um amigo meu que chega e falou, obrigado e tal. E eu, obrigado, né? Meu avô saiu de casa com 83 anos e foi comprar uma camisa sua. Olha isso. Então, obrigado, ele não queria sair de casa. Então isso é uma coisa que você fala, que coisa mais bonita você fazer, né? Uma coisa dessa, tirar uma pessoa de casa, ir lá comprar sua camiseta, é lindo demais. Ou isso, dinheiro nenhum compra não. Não, você levou umas 5 mil pessoas no jogo lá, na sua apresentação. Com certeza. Daqueles quase 10 ali, a metade daquele povo tava ali por sua causa. Às vezes eu olho assim pro céu e falo, Deus, obrigado por poder me dar a possibilidade de escolher, de fazer isso. Entendeu? Então, talvez, se eu não tivesse conquistado o que eu gostei, talvez eu teria que continuar lá fora e não poderia fazer isso. Mas hoje eu posso. Sim. Entendeu? Então, eu tenho a alegria de poder dar essa alegria pro Vila Nova. Isso, pra minha própria família, é feliz demais, cara. É, tem uma coisa que eu acho até interessante, quando eu mudei pra São Paulo, o pessoal lá, principalmente da minha idade pra baixo, conhece mais o Atlético Goianiense. Exato. Eu acho isso um absurdo. Não tô falando... Não tô... Mal do Atlético. Não do Atlético. Mas eu tô falando assim, pô, a história, tem muito mais torcedores do Vila. É sim. 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 Eu brinco com os torcedores do Vila. Eu falo, cara, vocês são uma praga. É. Porque eu tava, quando eu morei no Rio, eu tô no Rio, eu vejo um gente na praia, Vila! Vila! O grande problema do Vila é esse, entendeu? O grande problema do Vila é que o Vila estacionou. É um clube muito grande, que a torcida cresceu demais, mas que dentro de campo não foi... Não contribuiu, entendeu? O Vila tem a torcida espetacular, mas dentro de campo o Vila nunca fez por onde representar essa torcida. Coisa que o Atlético Goiás já fez, que não tem a torcida que tem o Atlético Goiás ainda tá ali, e sempre ganhou dentro de campo. O que falta no Vila Nova é isso. Ano passado, quando o Vila tava brigando pelo acesso, você viu o tamanho do Vila Nova, você fala, nossa, não tem tanto torcedor. Não, foi uma pancada de gente lá na... Ah, tem gente que tá cheio de diva lá, boa mulher! Se o Vila se bater numa primeira divisão aí, vai ser uma coisa impressionante. Vai, vai, vai. Assim, eu falo ainda, o Vila é um time que é igual, parecido com a torcida do Corinthians, assim, às vezes até mais emocionado, quando eu for falar pra alguém de São Paulo, que é um negócio meio louco, assim. O pessoal é apaixonado, né, o futebol e os outros. Eu torço por todos os clubes goianos, mas o Vila Nova, a torcida do Vila Nova é impressionante. É. Ô, Fernando, o nosso tempo acabou, obrigado, que você seja muito feliz aqui em Goiânia, seja muito feliz com o Vila Nova. Vou aproveitar pra falar pra você que não conhece Alto Paraíso, é um lugar belíssimo no estado de Goiás, fica uns 200 e poucos quilômetros de Brasília, 400 aqui de Goiânia, tem cachoeira, tem uma atmosfera bacana, tem boas pousadas. É pra você que gosta de trilha, tem muita trilha legal, é a terra do Fernando, que deve ir pouco lá, né, você deve ir pouco, né, porque é meio longe, né, pra gente. Sempre que eu venho de férias, eu tento ir lá, né. Você vai lá ainda? Vou lá, vou lá, sim. Tenho os amigos. Tenho os amigos, igual, amigos de infância, vou lá, eu tenho uma pousada lá também. Ah, você tem uma pousada lá? Uma pousada lá, que minha irmã toma conta, pousada Florianice, quem quiser ir lá. Florianice. Florianice. Eu vou até entrar no Instagram também. Mas é uma cidade apaixonante, né, um lugar que eu amo, que estará sempre no meu coração, que é um lugar que eu nasci, né, tenho família lá. Quem quiser visitar a Chapada dos Veadeiros, tá, mas é um lugar muito bonito lá fora do Brasil, eu passo muito pessoal, né, que é um lugar lindo, que você vai assim, você não precisa nem ir na Cachoeira, mas quando você sai de Alto Paraíso e vai andando na estrada de Alto Paraíso até São Jorge, aquilo é uma coisa impressionante. A tua pousada fica onde? A minha fica em Alto Paraíso. Alto Paraíso. Alto Paraíso. Alto Paraíso, você tem que ir de carro, de Brasília pra lá é carro? É, duas horas de carro. Quanto tempo da Chapada, de Alto Paraíso? De Alto Paraíso até a Chapada, 20 minutos, 20 minutos. Tá certo. Bom, obrigado, seja feliz, parabéns. Obrigado a você, Alexandre, por esse momento maravilhoso e vamos tá, vamos fazer outras entrevistas. Vamos, 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 e vou estar te acompanhando, vou estar te acompanhando. Só contra o Goiás eu não estarei ao seu lado, mas o resto é para estar te acompanhando. Mas será uma disputa bonita. Vamos embora. Obrigado. Valeu, valeu, gente, ó, lembrando que quase sempre, toda segunda-feira, às 7 horas da noite, tem um programa inédito, se inscreva no nosso canal, dê o seu like, isso ajuda a gente na sobrevivência. Valeu demais, gente, forte abraço e cuide-se bem. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti